Os chatbots hoje são muito usados nas redes sociais. Eles podem ir além disso numa corporação? Sim, os chatbots podem se conectar a processos de negócios e aplicações no back-end, que a gente chama que é a parte de trás das aplicações via APIs, e já executar tarefas que seriam até muito mais difíceis para o humano. Hoje você teria que entrar em vários sistemas, várias telas para cumprir uma tarefa. E o chatbot pode se tornar uma interface de diálogo que conecta todas essas coisas, dando produtividade e mobilidade para as pessoas. Eu quero até mostrar um exemplo de como a gente consegue fazer isso num ERP. Eu posso usar hoje o celular via uma interface de mensagem e perguntar, por exemplo, a gente pode usar aqui, como está a minha requisição de compra. Eu teria que entrar numa tela de sistema, me logar, mas ele já sabe quem eu sou, já sabe onde eu estou e eu consigo fazer essa informação. E ele pode ser muito proativo. Ele já vai buscar quais são as requisições que estão pendentes no meu nome. Eu posso analisar o status de cada uma delas. Eu posso entrar, ver qual é o valor, qual é a relação de custos que essa requisição tem. E eu posso também, dependendo do status que ela já estiver aprovada, eu posso executar o pedido. E aí eu só complemento as informações, como por exemplo, a área de compras e o tipo de imposto que vai ser utilizado, e eu executo esse pedido. Algo que eu teria que fazer, me logar num aplicativo, num desktop, buscar algumas telas, mais informações, ele já consegue fazer isso rapidamente para mim. Então o chatbot está se tornando uma interface de diálogo, como eu já havia falado, e ele facilita o dia a dia, dando produtividade e muita mobilidade para cada usuário. Como é que a Capgemin está trabalhando com o chatbot dentro das empresas? Isso é que a gente está... A gente tem uma plataforma que consegue fazer essas conectividades. A gente estuda cada caso, entende o volume e a necessidade para aquele processo, mapeia esse processo, a gente pode conectar o chatbot e também automatizar algumas tarefas. Podem existir outras tarefas por trás que precisam ser feitas e a gente consegue fazer essa automação. Nós temos uma plataforma que conecta tudo isso. Tudo isso fica gravado, se você precisar rastrear, como que foi esse atendimento? A gente consegue ter tudo isso logado e que pode ser também antecipado, como a gente entendeu do contexto. Qual seria o próximo passo a partir daquela transação? A gente consegue identificar isso e melhorar sempre esse produto.